Pra quem ia imaginar isso tudo acontecer Saí com sonhos pra sonhar e agora vi tudo morrer Pior que não ter nada é ter tido e ver perder Preciso tanto, tanto de um sentido pra viver Prostro-me aos pés da cruz, derramo toda a minha dor Cristo sabe muito bem o gosto que o amado tem Me trata com doçura, tira toda a minha dor Me levanta, me encoraja, me diz quem disse que acabou Deus que sabe, infinito em meu mundo Levou-me a dor, se entregou Deus que sabe, enviou-me a dor Me amou, me amou, me amou Vem, me amou, me amou, me amou Vem me imaginar isso tudo acontecer Saí com sonhos pra sonhar e agora vi tudo morrer Pior que não ter nada é ter tido e ver perder Preciso tanto, tanto de um sentido pra viver Prostro-me aos pés da cruz, derramo toda a minha dor Ah, Cristo sabe muito bem o gosto que o amado tem Me trata com doçura, tira toda a minha dor Me levanta, me encoraja, me diz quem disse que acabou Deus que sabe, Deus que sabe Deus que sabe, quem diz que acabou Me amou, me amou, me amou Me amou, me amou, me amou Nada se compara o teu amor Nada se compara o teu amor Deus te salará e vive em amor Deus te salará e vive em amor Me amou, me amou, me amou Ele me amou, me amou, me amou Ele me amou, me amou Ele me amou, me amou, me amou Ele me amou Ele te amou Aleluia Ele me amou Ele me amou Ele me amou Ele me amou